Boa noite gente, meu nome é Manuel Nogueira, sou pedreiro, estou desempregado, precisando de trabalho. Meu telefone é 999-3232-35. Trabalho com porcelanato, cerâmica e outros tipos de acabamento também. Aguardo. Olá pessoas, eu me chamo Marcos, estou aproveitando este quadro para quem sabe uma oportunidade de trabalho em qualquer área que compete a um biólogo, onde são várias. Também trabalho com o SGA, para empresas que querem se adequar ambientalmente. Trabalho voluntário com as comunidades, fazendo resgate de animais pressionistas, levando conhecimento, entre outros. 9931-2229, falar com o professor Marcos, biólogo, gestor ambiental e pesquisador. Marcelo. Olá, meu nome é João, tenho ensino médio e tenho família. Trabalho como ajudante geral e como caseiro em sítio ou chacra. Quem quiser me dar a oportunidade de trabalho, entrar em contato pelo telefone 984-937-142. Meu nome é Manderléia, trabalho com pijamas de temas infantis e faço entrega do ensino. O número para contato é 92-22-89-91. Sou revendedor do Mercado Pago, vendo essas máquinas Ponte Mini, leitor de cartão, crédito e débito. Você é lojista, empreendedor, você que tem seu próprio negócio. Compre a sua máquina, não perca a venda. Ligue no número 9251-5119 ou então chama no WhatsApp. Hora do Jabá. SIC TV. A TV que é a cara de Rondônia. A TV que é a cara de Rondônia.